O professor tem outra também aqui, é que tu falou várias ações assim, que eu sei que você é o mestre das ações, né? E trazendo uma colher de chá pra gente aqui, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a gente, eu já falo bastante tempo aqui do canal, e no último mês, mais ou menos, ela deu uma subida bem forte ali, né? E o pessoal ainda pergunta, dá tempo de entrar em Banco do Brasil? Você gosta, você não gosta? Eu tenho posição no Banco do Brasil, sou ex-funcionário do Banco do Brasil. O problema que eu vejo no Banco do Brasil, assim, é o problema, ele tá barato, ele sempre tá barato, por conta do risco governamental, né? Do risco político sobre o banco. Então, esse é um risco que tem que ser considerado. É por isso que o Banco do Brasil sempre negocia múltiplos melhores do que os seus pares. E recentemente, subiu bastante nos últimos meses, porque ele divulgou um resultado muito forte, tipo, a nível de Itaú. O que, pro Banco do Brasil, ele sempre esteve atrás do Itaú. Então, divulgou um resultado muito forte, fez um trabalho muito bom. Só que, e por isso ele deveria até custar bem mais caro, mas o risco político dele é muito grande. Então, eu acho que, pro investidor leigo, entrar em estatal no ano de eleição não é o ideal. Pode ser uma decepção, assim, após a eleição, pode vir um político que o... A gente não sabe exatamente como é que vai ser. O mercado não se agrada e a ação voltar a derreter tudo ali, né? Hoje já tá meio que precificado, porque todas as pesquisas indicam que o Lula vai ganhar. Desde sempre foi assim. Aí o mercado já precificou isso. Já precificou que o Lula vai ganhar. É, tá precificado lá, porque todas as pesquisas é o que indica. Por isso que a bolsa tá tão baixa, né? Tipo assim, a bolsa poderia tá, tipo, 120, 130, 140 mil pontos. A gente poderia ir. Mas o mercado já precificou esse cenário. Então, ah, vai acontecer o quê de diferente? Não se sabe, mas o mercado já precificou um cenário aí que... Ah, populismo, continuidade no populismo, que pode ser até intensificado. E uma preocupação com o lado fiscal não tão grande. Nenhuma métrica, nenhuma rédea fiscal, que é a grande preocupação do mercado. E o que vai acontecer com o Banco do Brasil? Então, pro leigo, eu acho que outras empresas seriam mais interessantes. Pra quem já estudou e entendeu, eu acho que o Banco do Brasil é interessante sim. Tá descontada sim. Mas essas questões políticas podem fazer o preço da ação cair. Pode ainda dar uma derretida ainda no preço, né? É, se ficar olhando só a cotação, aí esse não é um momento bacana. Mas pensando a longo prazo, né? Um banco que tem mais de 200 anos, né? Pensando a longo prazo, por que esse banco já não passou, né? Ah, ele quebrou. Eu lembro quando eu tava lá, o pessoal falava que ele tinha quebrado, acho que umas três vezes. Nossa, três vezes? É, por conta... Ele é um instrumento do governo, né? Acaba sendo, embora seja uma empresa pública, é um instrumento do governo. E aí acaba apanhando, 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 se recuperando. E o governo também não deixa quebrar. Ah, o que pode ser do banco? O governo nunca vai deixar o banco quebrar. Enquanto ele for público, beleza. O que pode acontecer além disso? Ele ser privatizado. Cara, se isso acontecer, a ação sobe. É, dispara. Então, no longo prazo, você não pode... Ah, não dá pra acreditar assim, ah, o Banco do Brasil não vai valer nada no longo prazo. Eu acho que vai ser interessante no longo prazo. Agora, no curto prazo, tem esses problemas de eleição. E é verdade que ele é muito bem gerido, porque eu conheço ex-funcionários do banco, né? Ó, um dos ex-funcionários, acho que você conhece, é o Jimmy? Sim, conheço. O Jimmy, né? E entre outros ex-funcionários que falam que o banco, ele é excelente. Eles gostam muito do banco. Assim, depende muito do ponto de vista, né? Se você comparar com o banco privado, o Banco do Brasil, ele tem um potencial de gerar receita absurdo e não é desenvolvido porque ele é um banco público. Então, é completamente diferente do banco privado. É muito diferente do banco privado, tá? Ele é bem gerido, deu uma melhorada, mas ainda está muito aquém de um banco privado. Então, depende da visão de sócio, tem muito a ser feito ainda no Banco do Brasil. Tem bastante pra andar ainda, né? Tem, tem possibilidade, mas até onde vai? Aí entra aquela questão do dedo do governo, né? Até onde vai? Até onde ele pode ali ficar pressionando, né? Até onde consegue. Tchau, tchau. Obrigado.